Pense antes também, né? Porque o pentagramão é um gigante na cara lá. Eu sugiro você, toda vez que tiver um loading, você colocar uma outra imagem, assim, enquanto o jogo carrega. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos com as pools aí ainda, né? Battle Battle e Fuzarker. Ele é Claudio. Fuzarker já é direto no Claudio ali. E o Battle Battle de Kazumi. Um char bem técnico. Eu acho que ele tem jogado mais aí. Nossa, agora vai doer. Fiz o low XM, bom. Slowzinho ali no sidestep. Esses low com sidestep são muito bons, porque ajudam a realinhar na pressão na parede. Então, ó, vamos pro neutro. Conseguiu o Magic fora ali, vai combando. Fez o dano ali, tá na parede já. Tentou o homing. O homing maravilhoso da Wall Splash também. Uh! Ai, errou. Forçando agora. Então, mais um plus. Acerta o counter hit. Engraçado, eu tô vendo várias coisas que o Claudio tá fazendo na parede. Que a Kazumi tinha e tiraram dela. Nossa, não abaixou. Não só não abaixou, mas apertou o botão. Levou o counter hit e match point pro Fuzarker. É fácil aí já de pontuar, né? É, tá indo bem rápido a partida. Inclusive, a gente tá falando de demônio e tal, né? O cara com o bagulho de capiroto lá e o Fuzarker tá jogando com o exorcista ali, né? Exatamente, mano. Isso é um counter, né? Ah, ela casa com o demônio também, né? Inclusive. Sim, exatamente. Então, o cara tá preparado na match. Duck jab. Bom duck, mas não confiou no punição ali. Fez um. Agora o Beto-Bero vai lutando pra se virar. Tá na desvantagem. Meu Deus! O Beyblade nas costas. A parede sacaneou. Mas o Running 2 ali pra finalizar. 1x0, hein? O que você achou dessa partida aí, Wes? A questão de tempo pra essa gloria ganhar um Major aí, mano. Acho que esse desempenho dela aí é tipo... Era aquele, era o seu momento, tá ligado? É. É que o Usan também tava na hypada. O cara voltou a competir faz pouco tempo, né? Que ele fez aquele serviço militar obrigatório, né? Aposentador de jogadores da Coreia, né, mano? É o serviço militar. É, mas ele voltou com tudo aí. Tá indo bem pra caramba. Ainda mais com o Sharker bem. Até comentei no vídeo, né? O Sharker que era uma coisa quando ele jogava e voltou era um dos piores agora. Você vai falar que ela já ganhou o Major? A Q2, eu não lembro agora, mas eu acho que sim. Não tenho certeza. Precisou até pegar essa informação aí, cara. Ih, mano, tá finalizar, hein? Ah, dá. Mas o Mix-Up ele consegue aí. Eu não sei se foi uma boa ideia trocar pro Nox, que é um char meio travado ali. Ainda foi, fez um punível, mas não puniu o Fuzar, que ele dá uma chance pro azar. Mas deu trade ali, deu boa. É, tentou o comeback ali, mas não deu certo, né? É. Falando da Q2 rapidinho, o torneio que eu lembro que ela ganhou, que foi grande assim, mas foi de time, né? Então não necessariamente foi um mérito pessoal, né? E cara, o Fuzar que eu sei se colocar no tanque, né? Até agora ele tá conseguindo pra final do circuito, né? Então tá indo bem ele. Então é uma luta muito importante pra ele aí agora, porque... Pra não deixar... Ah, defendeu o Demoman ali, mas não fez a punição. A parede sacaneando ali, mas o Mix-Up dá pra levar. Ó, boa. É, cara, e é set point agora pro Zarker. E o Battle, ele é o décimo primeiro colocado no ranking aí. Atualmente tá conseguindo pra final do survival, não, para o Last Chance, né? E em relação aos DQs, rapaziada, porque é o mesmo tabela, né? O mesmo start daquele torneio lá que não aconteceu, né? Então, muita gente que deve ter escrito naquele dia lá, talvez não vai jogar hoje, né, Dan? É, acontece, né? Problemas... Acontece nas melhores famílias. Mas o Battle Battle vai jogando bem agora, tá com um round quase no bolso, mas acabou levando o Launcher. Esse Launcher tá muito dano, o Fuzarker tá com dano com o Claudio... Nossa, jogasse na parede dava pra terminar ali. Tentou fazer o hit confirm, puniu muito bem o Battle Battle. Tentou apertar o botão na hora da string, leva o último hit. 2-0 Fuzarker, vai pra próxima, hein? Exatamente, Fuzarker vai avançando aí na tabela.